Música Vixe já, pô, a blitz, eu tô todo errado E agora? Aí eu vou dar meu jeito Documento da morte do cidadão, por favor Sua autoridade, deixa eu contar logo minha história Me conta sua história Comprei essa motinha, vai levar meu menino pro colégio, minha mulher pro trabalho Eu prometi, fiz uma promessa, o senhor Patrício Que quando tá nosso pragar, eu empurrando ela até lá, nos paipados em Patrício Eu também sou devoto em paipados em Patrício Mas daqui até lá são 300 quilômetros O senhor tem certeza que o senhor vai essa viagem? Eu vou, porque a meu patrício em Patrício, pode saltar na minha japa É Então tá liberado, o senhor vai, eu tenho uma boa viagem, viu? Enganema aquele bicho O senhor não vai acreditar Eu fui contar sua história pro meu comandante Ele também é devoto em patrício E pediu que eu fosse fazendo a escolha do senhor e da senhora até lá Ah, meu Deus do céu Ô promessa sem jeito Ah, meu Deus do céu Obrigado.